Estamos em Paripe, é isso, Walter? Imagem do nosso... Isso mesmo, Varela, 8 horas em ponto, nós estamos no bairro de Paripe, na rua Almirante Itamandaré, em frente ao colégio estadual Almirante Barroso, escola de menor. Nós estamos mostrando aí a manifestação dos moradores do bairro que estão reclamando, eles atiaram fogo a vários objetos, estão protestando por causa da decisão de uma clínica particular que atende ao Sistema Único de Saúde, essa clínica decidiu suspender o atendimento pelo SUS a partir do dia 2 de abril, desamparando todas essas pessoas e os moradores do bairro e também de outros bairros vizinhos do subúrbio ferroviário. E aí eles resolveram, como forma de protesto, atiar fogo a esses objetos, tem pneus aí, vários objetos de madeira, praticamente em frente à clínica, que resolveu suspender o atendimento pelo SUS. Então são moradores do bairro de Paripe que estão protestando devido a essa decisão que acaba prejudicando o já combalido sistema de saúde aqui da região do subúrbio ferroviário. E eles estão aí com vários cartazes, várias faixas, estão conversando nesse momento agora com policiais militares que tentam negociar o fim dessa manifestação aqui no subúrbio ferroviário. Valeu, Valter Lima! Atenção, Valter!